Atenção, mulheres, seguidoras da Loira Guerreira, a festa vai começar. Imagina-te, olha o solinho da vitória aí, gente! Prepara, prepara, atenção mulherada do 15, joga a mãozinha pra cima, prepara, um, dois, um, dois, três, tira o pé, simbora! Vai, 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 vai! Eu boto 15, eu boto 15, eu boto 15 Eu boto 15 na loira que eu vou botar Boto loira para renovar, é no 15 boto pra ganhar Eu boto 15 na loira que eu vou botar Boto 15 para renovar, boto 15 é hora de mudar Eu boto 15 Cadê as mulheres do 15? A mulher do 15 Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima, é É 15 Cadê a mulherada do 15, aê Joga a mão pra cima, bate na palma da mão E aí E aí E aí E aí O que é isso?